E aí povo lindo do meu canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais um capítulo da sua net novela direto aqui de Braga em Portugal, Portugal Diário. Eu me chamo tio Maicon. Eu sou Suelen. E pra onde nós fomos hoje, Bezão? Hoje a gente foi visitar uma loja massa que abriu agora lá na Braga Park, a loja da Xiaomi. É, a queridinha do Brasil agora tem tomado aí Samsung, Apple e a nova queridinha do Brasil agora, a Xiaomi. Já chegou o novo Note 10. O Note 10. O novo celular aí, a galera tá adorando, tá muito bom. E a gente foi lá mostrar pra vocês, vamos dar uma volta na loja lá, vai ser bem legal. Vou mostrar todas as pessoas da Xiaomi, né Bezão? Sim. Hoje ela que foi a prestadora, eu fiz a sua produção. Belezinha? Mas antes de tudo, quem é lindo? Já começa deixando aquele like. E se a gente vai chegando hoje, seja muito bem-vindo à nossa família, a gente tem vídeo todo dia. Às 18 horas no Brasil, 21 horas em Portugal. Então, vem cá, vinha aqui e vamos lá pra Xiaomi com a gente. Mãe, dá um B. Eu sei que todo mundo vai começar perguntando logo por ele, né Bezão? Sim. E já tem aqui já, né? É a novidade, é o Mi Note 10. Ó, já chegou aqui, já tem. No Brasil acho que vai demorar um pouquinho chegar, só importando. Gente, ele tem 108 megapixels. 108 mega. 108. Tem aqui escrito, ó. 5 câmeras, se eu não me engano, zoom de 50x, 5x óptico, sem perder qualidade. E olha aqui a bateria dele. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra você. 5.260. Tá aí o moço, ó. Aqui tá 599,99. Pois. Vamos mostrar os outros, pessoal. Tem o que mais aí de smartphone? Pessoal, sempre pergunta, né? Tem os antigos dele, né? Que é o Mi 8, que tá 499. Pra promoção, 309. Ah, tá por 309. Eu acho que é porque lançou o novo, né? É o Mi 8, né? Já chegou a 10. Pois. Aqui tem o Mi 9 Lite, que é 399. 339, 389. Aqui é o 64GB e aqui 128GB. Olha que lindo. Esse daqui me lembra muito. Cara... Olha isso aqui. Ó, lembra o meu P20. Exatamente, lembra muito a rádio. Tá manchado, não tá novo. Mas... Tá, esse é o M9, né, Bezão? É o Mi 9. Esse é o Mi 9. Esse é o SE. Ele também tá em promoção, ó. Tá 329. Esse daqui é bem bonito também. Esse aqui lembra muito, muito a Huawei. Tá lindo mesmo. Mas ele é bem... Olha a promoção como tá boa, ó. Tá realmente bem, bem, bem barato. Acho que tem mais do que lado ainda, Bezão? Tem, tem sim. Tem também. Mostra aqui. Vai, hoje é a sua produção. Tem o 9T, que era o topo do 9, mas não tá aqui. Mas tem os preços. Pra quem é curioso de preço, tá aí. Pra quem? Tem aqui a câmera de 48, 1 de 20, tem as configurações dele. Aqui tem... Pronto, tá aqui. Tá, tá aí. Olha o 9T. Olha o design dele, hein. Olha como é bonito, ó. Olha que lindo. E ele, lembrando que tem um processador de 6 GB, né, Bez? 6 GB, esse? É, a RAM é 6 GB. Caramba, olha aí. 6 GB de RAM. O HD, que podia ser um pouquinho maior. Acho que esse de 128 é o mínimo. Não percebo como em 2019 ainda tem celular. Olha o 9T Pro. Olha que lindo. Fibra de carbono. O vermelho. O carro era desse jeito. Pois, esse aqui é um pouquinho mais caro. É 559, mas também ele tem 3 câmeras de 48, 8 e 13 megapixels. E esse é quase igual lá o Note 10, né? O valor tá praticamente a mesma coisa. Tá, eles são tal a tal, são concorrentes, mas eles são muito mais baratos do que, por exemplo, Samsung, a Apple. Engraçado que esse aqui são topo de gama com um valor bem mais acessível, né, Bez? É, sim, senhor. E o último aqui ainda? Esse é o Mi 9. Também parece muito com a Huawei, mas olha que lindo. E tem mais coisa, não é só smartphone, né, Bezão? O que eu achei muito, muito interessante foi a parte dos relógios, dos smartwatches, que são bem abaixo do preço mesmo do mercado. Os outros produtos eu quero mostrar a você onde fica. A gente tá aqui no Braga Park, tá aí o mozão se arrumando. Inclusive tem até bike, né, Be? É, sim. A bicicleta deles é desmontável. Elétrica, ó. Tem um motor de 250 watts, 899. O pessoal pergunta de bike elétrica, tá aqui a bike da Xiaomi. É bom, porque essa aqui dá pra levar no comboio, dá pra levar no ônibus, ela é desmontável, então... Ainda tem também aqui a trotinet, né, Bez? Sim, a trotinet, ela tá 399. Já vem com capacete, vem com a bolsinha aqui na frente, ó. É muito completa. Parece com aquelas que tem na rua, que a gente tá assistindo em outro vídeo, que você pode... Alugar, alugar, né? Vamos começar lá pelo lado esquerdo, Bezão. Tem um robô ali que eu achei bem interessante. Como eu disse... O que que esse robô faz, Bezão, você sabe? Ele tem 978 peças, tem uma bateria de 1.700 mAh, montagem necessária, ele tem controle remoto, então... É, um robôzinho pra brincar, esse aqui é 89 euros. Tem gravação de voz. Tem um mini drone pra quem gosta de brincar também, aqui da Xiaomi, tudo aqui é Xiaomi, tá? 74G, é, 74 euros. Ó, e aqui tem as câmeras, a Action Cam... A Action Cam tá 119 euros, e o estabilizador 299, né? Não. É a outra câmera? Esse aqui é pra estabilizar, aqui é uma câmera 360, eu acho que é essa daqui. Acho que é essa daqui. É Action Cam? Só eu não tô vendo, fala 360, mas é isso mesmo. Aqui, essa é a mocinha deles, tem uma que fica ali parada também, que você pode usar parada. Tá aqui na frente, a gente chega já lá pra mostrar também. Mas tem mais coisa aqui, também tem um smartwatch aqui, ó. Esses, esses, não, isso aqui é relógio normal. É relógio, pronto. Esses daqui, smartwatch, são 79 euros, só que esses são os mais caros, porque tem uns aqui, ó. Chega o camujone, vem cá. Ela tá adiantando, a mulher que é a roteirista hoje. Esse é pra esporte, ó. A partir de 24, tá vendo? 24,99, 34,99, e aqui em cima tem uns que você já pode ver, ó. 24, olha que bonitinho. Acho que é pro lado, não, Bezão? Olha aí, mais dos passos. Distância, queimado, bateria. Que bonitinho. Tá aí, a partir de 24, tá na promoção também. E agora, voltando lá pra gente que tava, Bezão? Vamos lá. Vamos lá. Tem até escova de dente aqui elétrica. Essas balanças aqui, elas medem o peso e tem 10 indicadores corporais. Mede água no corpo, músculos, gordura. É muito interessante. Essa vamos levar uma depois, né, Bez? Vamos, vamos sim. Escova de dente, Bez. Que escova de dente é essa? Ela é elétrica. Ela escova sozinha, é isso mesmo? É, você liga e ela roda lá pra escovar. Mas que onda. Resistente à água, como é claro, né? Imagina. Imagina se não é, Bezão. É só. Tem caixinha Bluetooth. A 34,99. Cerca de 10 metros, tá? Ela pega. Então, é uma caixinha que tem um alcance muito bom. Vamos mostrar ali agora o outro lado e a gente volta já. O outro lado, eles vendem de todo mundo. Tem um purificador de ar. A gente, a partir de 129, tá? Mas aí ele tem até 249, depende aí do tamanho do preço, né? Olha, eu falei dessa câmera aqui há pouco tempo, é uma câmera 360 que se usa em casa. A 360 é 39,99 e a básica é 29,99. Que é essa daqui. Essa é 29 e essa aqui é 39. Tá, tá aqui elas. Eles vendem também um candeeiro de teto de LED, 79,99. Secador de cabelo, é isso mesmo? 39,99. Vindo aqui, tem tudo, hein, Bezão? Tem tudo. Até aquelas lâmpadas pra colocar em secretário. Olha aí. 39,99. 39,99. Aquele, ó, candeeiro de cabeceira. 39,99. Esse daqui é um inteligente. 49,99. Será que ele consensou quando a pessoa chega? Deve ser. Você tá? Placa de indução, ó. 59,99. Olha, é um fogão. É um fogão. E esse último é o que, Bezão? Esse último é um... Para fazer arroz. Arroz de 99,99. E por último... Uma chaleira elétrica de 39,99. Mostrado os celulares mais caros, os topos de gama aqui da Xiaomi, eu vou mostrar agora os de entrada, porque nem todo mundo precisa de um celular tão potente ou tão caro quanto esse, né? No nosso caso, a gente precisa do nosso trabalho. A gente precisa do trabalho, mas... Mas se você usa só pra WhatsApp, pra tal... Pra rede social. Você pode usar, de repente, um Redmi desse aqui, 719, olha. Esse é o 7, ele é bem mais simples e tem uma câmera de 12 megapixels, só que a bateria dela é muito boa. Dependendo do que você usa, né, Bezão? Esse daqui, por exemplo, ele já tem a partir de 274... Ele tá em promoção, 179 euros. Ele tá na promoção mesmo. E ele já tem 32 megas de câmera atrás e 20 megas na frontal, então já é uma opção bem melhor. Tem o Mi A3, que ele tem 48 megapixels. Esse daqui já parece mais com o P30 da Huawei. Esse já é igualzinho ao P30 mesmo. Pois é. Já é um mais básico, melhorzinho. Mas aí a gente tem celular aqui a partir de 139 euros. Tem esse aqui, né, Bezão? O Redmi 7. Esse daqui eu achei bem bonitinho o design dele. Olha, que bonitinho. E aqui já tem mais também uns, aqui uns bem econômicos também, nessa média. R$199, esse é o Note 7. Ele tem 48 megapixels de câmera, então é uma câmera boa. O processador dela é de 3 gigas, a RAM é de 3 gigas e também tem de 4 gigas. Então, tem uma boa boa. Ó, esse aqui também é bem barato. Esse aqui tem a câmera de 12 megapixels mais duas. São duas câmeras traseiras. Tem o 8T, que é 239, que é 48 megapixels. Eu já tenho aqui 4 câmeras. Então, já é um celular um pouquinho melhor entre os básicos, né? E o último, Bezão, é o último. E o último é o que eu me apaixonei. Eu achei tão bonitinho. Eu adoro aqui. Realmente parece com o meu. Olha que bonito. Parece com o que eu quero gravar pro canal. Ó, vê só. É o STS Plus. Olha como é parecido. É bem parecido mesmo. Esse daqui, ó. Ele tem 4 câmeras. 64, 8, 2 e 2 e 2. E a fanpal de 20. E a bateria dela é de 4.500 mAh. Então, eu achei uma bateria que dura bastante. E eu ficaria interessada se eu tivesse visto esse aqui antes de comprar o iPhone. A Xiaomi também vende vários tipos de acessórios, né? A gente tem o mouse portátil, que é a partir de R$14,99. Tem aquelas caixinhas Bluetooths por R$24,99. Tem os compactos, as caixinhas compactas Bluetooth também R$9,99. Eu gostaria desse tripóide aqui. Ó, o tripézinho. É um tripé e self-stick, bastão de selfie. Pois. É R$19,99. O que eu gostei mesmo foi esse kippezinho aqui. Olha que coisinha mais linda. Ó, pra quem quer trabalhar com... Ele abre com celular... Pra quem quer abrir o celular, quem quer trabalhar com coisas pequenas. É de precisão. R$19,99. É, e o preço tá muito bom. E aqui também vende televisão. Pois é, Xiaomi também tem TV. Vai ter até umas campanhas. Ela tava dizendo aqui, a gerente. E vai ter umas campanhas aí. Quem sabe mais pra frente a gente não traz. Mas dessa vez focado mais no Instagram. E pra terminar, a Mi Box. Pra transformar a sua TV no Smart. Eu até comprei uma dessa aqui. R$69,99. E aí, Bezão, gostou da loja? Ah, a loja é bem tecnológica, né? Vende várias coisas bem legais. Não vende só o celular. Então eu achei bem interessante. Vale a pena vir aqui, visitar, olhar. Porque os preços são muito em conta. E aí? Loja top de imagem. É um muito massa. Eu tô virando fã. Tô pensando seriamente, de repente, fazer esse incremento aí. E passar a usar o Note 10. Tô fazendo algumas avaliações, se vale a pena. Quem sabe pro futuro a gente não tem novidade pro canal. Adorei a câmera. Fiz alguns testes, algumas comparações lá. E gostei muito mesmo. Então eu quero deixar um super abraço a toda a equipe. Lá da Xiaomi, pessoal do Braga Park. Gente boa pra caramba. Em nome da gerência que deixou a gente permitir filmar. O inscrito também, Paulo, que nos convidou pra estar lá. Então muito obrigado a todos vocês. É um lugar que Portugal de Águia recomenda pra caramba. Em breve tamo aí de volta. Já fizemos algumas compras. Compramos nossa TV Box. Em breve, quem sabe, não estamos aí novamente pra fazer mais algumas compras. Belezinha? Passa lá. Vê, fala com a galera. Vai ser muito legal e sempre muito bem atendido. Beleza? E agora, antes de terminar o vídeo, eu quero fazer um super convite a vocês tocar com o Mãe Sagrado, como mais uma vez. Pra você que é flamenguista e você que não é, mas que está aqui em Braga. Vai ter um encontraço nesse sábado agora. Vai ser o dia do bicampeonato da Libertadores do Flamengo. Espero que eu não seja pé frio. Mas vai ter um evento aqui na Câmara Municipal, em frente à Câmara Municipal de Braga. Com o ecrã, com o telão gigante. Vai ter um monte de coisa legal lá. É um evento realmente em parceria do Consulado de Flabraga. Que é uma torcida organizada, reconhecida pelo Flamengo. Junto com a Câmara Municipal de Braga. Vai ter um evento lá pra galera confraternizar. Então você que gosta da gente, você que gosta do Portugal Diário. Dá uma passada lá e vamos celebrar juntos. Pra você que é flamenguista. E você que não é flamenguista, pode ir com sua camisa do Vasco, do River, de quem você quiser. Vai ser um ambiente legal pra gente confraternizar. Vai ser super divertido. Então eu te convido a estar lá. A partir das 6 horas da noite. O jogo será às 8 e às 10. Nós sairemos por aí em carreata pra celebrar o bicampeonato da Libertadores. E em breve o campeonato mundial contra o Liverpool. E domingo tem o campeonato brasileiro. Menino, pelo amor de Deus. É muito otimismo pra uma pessoa só. Então, nunca deixe de sonhar. Mas deixa o like. Já se inscreve se não é inscrito. Vem pra cá acompanhar a nossa família com vídeo todo santo dia. Às 18 horas no Brasil. Se estiver assistindo daí. E às 21 horas aqui em Portugal, se estiver cá. E nos seus horários referentes aos 54 países que nos assistem regularmente. Então, esse foi o capítulo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Tenham todos um ótimo dia. E até amanhã. Tchauzinho. Único canal de Portugal. Convido todos os dias. Portugal Diário.